E aí galera? Beleza! Bom gente, então, último vídeo aí, 25 mil likes, valeu gente! Então vocês continuam dando like aí no Gênio Kiss, nós vamos fazer até a última versão desse jogo, Filha de uma Mãe! Agora vamos para a versão 3, já que a gente tá com a memória fresca ainda do último, eu espero. Ah, devo tá! Eu nem lembrava mais que a gente tinha gravado isso. Esta fonte é... Brodwar. Comic Sans não é. Nem Arial. Acho que é Verdana. É, pode ser. Não, viu? Viu? Qual vale mais? Qual vale mais? Esse. Eu não sei qual vale mais. Deixa eu só ver se não tem troco. Pra mim é o Kory. Não, é isso aqui. O quê? Pera, mas em qual jogo? No truco? É isso? Eu acho que é o Kory. Não é o Kory. O outro Kory. Não, tem alguma coisa errada isso aqui. Não pode ser! Mentira! Ouro. Ouro vale mais, é verdade. Ah. É. Se você for pensar... Não, pera. Cara, você é um... Filha da rua. Quantos fios azuis? Um. Dois. Dois. Três. Três. Não tem dois. Então é três. O que que tinha lá embaixo? Um. Qual questão foi a repetida no jogo anterior versão 2? Teve questão repetida. Essa é morrendo. Você tá querendo ferrar minha vida. Aí a gente vai... Nossa, a gente já começa assim na merda, né? Já começou muito bem já, né? Beleza. A sorte não tá querendo me ajudar mesmo. Então é o 26. 26. Isso é uma tulipa rosa margarita girassol. É margarida. Margarida? Sim. Tem certeza? Boa. Escolha um homem. Escolha como um homem. Você tem que ir na ponta aqui. Desde 2010. Ixi. Eu acho que é fevereiro de 2010. Amor, pelo amor de Deus, tem escrito 2010 ali? Eu sei, mas ele é troll. Mas que que... Não, não, não. Não tem. Não. Ah. Corda vermelha. Ah, pera. Ré. Não, pera. Pera. Dó, ré, mi, fá, só. Dó, ré. É ré. Mas é de baixo pra cima. Então seria só. Não é só, é sol. Pum. Mi, mi. Pera. Não, essa é a mi. Não, é a ré. Não. É ré, Mari. Eu acho que é lá. Lá na onde? Lá. Estudei música. Por muito tempo. Só não terminei. O que é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A, B, C, D. Oh. Zero, virgol, nove, 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 nove. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, eu acho. Falso. Então tá. Verdadeiro. Par. Você que manja de matemática? Impar. Mas eu também não sei o que que é. É que assim Eu acho que a gente pode arredondar Você arredonda Mas é mesmo? Não Entendo por que Não há nenhum número Entre a dízima de 0,999 e 1 Logo para a matemática O número se torna tão desprezível Que não tem valor Um exemplo prático 1 raiz de 3, 1 raiz de 3, 1 raiz de 3 3, 3 igual a 1 1 raiz de 3, igual a 0.33 É um terço Logo um A questão a seguir é um jogo de labirinto O qual não pode sair da estradinha Continua e fica Parado 8 vezes 15 menos Ah meu Deus 8 vezes 15 menos 7 não vai Acho que pode ser Faz a conta aí 8 vezes 15 8 vezes 5 40 Sobe 4 8 com 4 12 120 120 Menos o resto é 113 Boteu o oculto Eu sou muito bom nos matemáticos É mesmo? Quantas questões já tiveram no total? Não, pera Pegadinha essa No total até agora? É No 1, 2, mais Cada uma tem 50, né? Esse teve 16 Mas cada uma tem 50 Seria essa lógica É Então 115 Será? Não E se é um japonês, um chinês, um coreano Vai se ver tudo igual Eu acho que é tudo igual Parabéns agora Palavra Era o único que mudava de cor Nego não pode ver o botão, né? Não quer nem entender a lógica do negócio Preto Roxo Azul Azul Laranja Laranja Azul Vermelho Vermelho Roxo Roxo Azul Nossa! Nego é inteligente, hein? Nego é Janeiro 2, março, 4, maio, 8 Janeiro não é 2 Então fevereiro é 2 Então fevereiro é 2 Março Abril 4 Junho, julho, maio, 8 Aqui é 8, né? Qual que é depois do mês 8? Setembro 9 Outubro Eu acho que é de... Não, pera Coreano Pera, eu entendi essa lógica Janeiro, fevereiro Março Abril Maio Cada mês Não, pera É isso daqui É isso Por quê? Novembro é mês 11 Sim Mas você percebeu? Janeiro O fevereiro Ele simbolizou com o número Então Março Calma Março, 3, certo? Abril, ele colocou o número Então é um número E o nome Ok? Então dá errado isso aí Novembro é 9? Novembro não É 11 Novembro é 11? Novembro é 11? Novembro é 11? Dezembro Júlio 16, acho que não tem lógica Coreano também não Apesar que, se perceber É 2, 4, 8 Com 8, 16 Mano, que bosta é isso? Coreano Ele tava inspirado quando ele fez esse, hein? Certeza Quantas teclas tem num teclado normalmente? Vamos contar Um, dois, três Acho que é, cento e nove É Quantas são as combinações? Possíveis com a palavra gênio Ah, mano Ah, não Engio 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 Tá, eu acho que eu entendi a lógica disso É, tipo aquele, aquele outro jogo lá Ó Eu sou bom nisso aqui, hein? Vamos lá, vamos por calculadora, gente Calculadora Se a gente vai começar Uma vezes Dois, três, quatro, cinco Cinco vezes Um, dois, três, quatro Ó Cinco vezes quatro Vezes três Vezes dois Não, pode falar Não pode falar Que eu sou muito bom com lógica É Não, na moral Não pode falar, gente Não pode falar Acho, trego Isso aqui é fase Eu sou muito bom com lógica E eu ainda sou reprovado psicotécnico ainda, né? É Seus malditos Qual das abaixos não pertence ao grupo das demais? Peixe, baleia, atum, tubarão Eu acho que baleia Pera Eu vi alguma coisa aqui Ah, mas você tá me tirando Na moral Eu vi alguma coisa aqui Puta merda, viu? Ah Massa de HG Não joguei ringue games Que caracos é uma massa de HG? Eu também não sei Massa de HG 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 É mercúrio? Por quê? Ah, é o símbolo dele, né? Na tabela Coisa estranha Ah, na moral Curitiba não é Goiás Não, acho que não Goiás ou Juventude? Palmeiras não é Goiás Juventude A maior A menor Curitiba Mais rápida Mesma velocidade Qual é a pergunta? Ah, mais rápida Vamos ver Eu acho que a menor É mais rápida Pera Ela vai chegar no meio primeiro A menor Ah, cara Que lógica tem isso? Pelo amor de Deus Não, tem umas coisas Que não tem lógica Bom, nessa rampa Eu colocarei a Tartaruguinha Eu tô tão longe Eu não quero errar, amor Vai Tartaruga Ah, não Acho que é esse É o mais bem desenhado Ah, vai tomar no seu furico Cara, na moral Que vontade de te bater Com uma questão dessa Clica no 30 Bola ou Skate roxo Não tem onde clicar, mãe Bola ou skate roxo? Não sei Não tem lógica pra mim A mais estreita A, B Sim, B Que som está ouvindo? Lembre-se de ligar A sua caixa de som Nenhum Você só pode estar de brincadeira Maior percentual de álcool Vodka O jogo mais viciante Este Tibia TSCIM E CS Eu não gosto Nenhum dos três Então é esse Meu Deus Bob Marley Yes to drugs No to drugs Jamaica E Bob Marley Amor, chega Não, pelo amor de Deus O que é aquilo ali No cante? É a mãozinha dele? É, o Bilal dele Não No to drugs Terceira opção Tá, é a terceira opção Assim, um, dois, três Ou um, dois, três Qual é a terceira opção? Clica no 37 Parou aí Qual você acha que é? Eu acho que é essa Eu também acho que é essa Quanto eu já lucrei com esse jogo Amor, pelo amor de Deus Não dá mais De repente é o cabelo Então a bucha Tupi, Guarani, Awai, Pajé, Chavante Ah, mano Na moral Tupi, Guarani, eu acho Não tem nada no mapa? Não mata, não Só porque é essa Por quê? Ah, mentira Não pode Ah, não Isso eu sou bom também Aqui Trouxa Você mancha daquilo ali? Igor Stravinsky Qual dia morreu Igor Stravinsky? Procura no Google Se ele não morrer eu vou matar ele agora Igor Stravinsky Nascido e falecimento Seis de abril de 1971 Quem é esse cara? Jogo do 1 erro Por que aqui? Ah, tá faltando ali um pedaço Que pedaço? Tem quatro risquinhos Do lado é cair do lado Melhor do mundo Em 2000 Pela FIFA 2000? Eu não sei Pelé não foi Eu acho que foi O Zidane Olha, eu não sei O Romário é muito velho Pra isso É, mas faz 15 anos Em 2000 não foi aquela época Que tava jogando Ronaldinho Gaúcho O Ronaldo Foi Então foi estudando O que é um retângulo? É um negócio que não é um quadrado É, só tem quadrado Esse Quantos habitantes tem o Brasil Aproximadamente Ah, não importa Se tem 200 hoje É isso aqui Primeira letra do alfabeto grego E gango tem o alfabeto, cara Clique no mais baixo Quantos presidentes o Brasil já teve? Ah, o cara não me ferra a vida Pra quem eu acho Eu não faço nem ideia Voltará nesse site? Sim Sim, claro Com certeza Atenção A questão a seguir é o jogo de labirinto O qual você pode sair da estradinha Não pode, amor Não pode Com movimentos bruscos Você tem sentido Apenas escolha um lado Não tem sentido Apenas escolha um lado E torça para ter sorte Você tem 50% de chance A gente não vai voltar O que você falou? Eu falei Nada Eu falei Que se a gente errar Não tem problema A gente não precisa fazer de novo Porque é a última Qual a sua escolha? Direita ou esquerda? Direita Eu também gosto mais da direita Então vamos para a esquerda Eu errei Opa Não acredito Ganhamos Será que não tinha sentido? Sai de novo E vamos para a esquerda Para ver Não Pelo amor de Deus Mano Não acredito Esse jogo é chato Eu não quero fazer mais nada hoje Eu vou embora Tirar férias Dormir Eu acho Eu acho que eu vou dormir Porque esse jogo me cansou Gente Na moral Fica a gente nas redes sociais Esqueça de avaliar o vídeo E a gente se vê no vídeo que vem Com mais um que não vai ser gênio que isso Só depois Talvez Vocês gostaram Se vocês gostam do sofrimento Tchau 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 Tchau